Amado filho, o dia em que este velho já não for o mesmo, tenha paciência e me compreenda. Quando eu derramar comida sobre minha camisa e esquecer como amarrar meus sapatos, tenha paciência e se lembre das horas que passei te ensinando a fazer as mesmas coisas. Se quando conversa comigo, repito e repito as mesmas palavras e sabes de sobra como termina, não me interrompas e me escute. Quando era pequeno, para que dormisse, tive que contar-lhe milhares de vezes a mesma história até que fechasse os olhinhos. Quando estivermos reunidos e sem querer fizer minhas necessidades, não fique com vergonha e compreenda que não tenho a culpa disto, pois já não posso controlar. Pensa quantas vezes quando menino te ajudei e estive pacientemente ao seu lado, esperando que terminasse o que estava fazendo. Lembre-se dos momentos que te persegui e os mil pretextos que tive que inventar para tornar mais agradável o seu banho. Quando me vejas inútil e ignorante na frente de todas as coisas tecnológicas que não poderei entender, te suprir, te suprir, que me dê todo o tempo que seja necessário para não me machucar com o seu sorriso sarcástico. Lembre-se que fui eu quem te ensinou tantas coisas. Comer, se vestir e como enfrentar a vida tão bem como faz, são produtos de meu esforço e perseverança. Quando, em algum momento, enquanto conversarmos, eu chegue a me esquecer do que estávamos falando, me dê todo o tempo que seja necessário para que eu me lembre. E se não posso fazê-lo, não fique impaciente. Talvez não fosse importante o que falava e a única coisa que queria era estar contigo e que me escutasse neste momento. Se alguma vez já não quero comer, não insista, sei quando posso e quando não devo. Também compreenda que, com o tempo, já não tenho dentes para morder, nem gosto para sentir. Quando minhas pernas falharem por estarem cansadas para andar, dê-me a sua mão terna para me apoiar, como eu fiz quando começou a caminhar com suas fracas perninhas. Por último, quando algum dia me ouvir dizer que já não quero viver e só quero morrer, não te envades. Algum dia entenderás que isto não tem a ver com o seu carinho ou o quanto te amei. Trate de compreender que já não vivo, senão que sobrevivo e isto não é viver. Sempre quis o melhor para você e preparei os caminhos que deve percorrer. Então, pense que com este passo que me adianto a dar, estarei construindo para você outra rota, outro tempo, porém sempre contigo. Não se sinta triste, não, não se sinta triste, enojado ou impotente por me ver assim. Dá-me seu coração, compreenda-me e me apoie como o fiz quando começaste a viver. Da mesma maneira que te acompanhei em teu caminho, te peço que me acompanhe para terminar o meu. Dê-me o amor e paciência que eu te devolverei gratidão e sorrisos com o imenso amor que tenho por você. Atenciosamente, teu velho. Carta de um pai ao filho de Levi da Silva Barreto. É... Essa carta do Levi da Silva Barreto diz tudo. Resume o caminho percorrido por duas gerações concomitantemente, pai e filho. E fecha com um desses caminhantes chegando ao fim de sua jornada e tentando passar ao filho. Uma preocupação ou talvez uma satisfação é uma satisfação. E no mesmo tempo, um pedido, uma súplica de que para o filho, que o filho possa ter compreensão com aquele pai que já está chegando no final da sua jornada. Esse texto do Levi da Silva Barreto é muito bonito. Nos causa uma grande comoção, uma grande emoção. ou uma carta dessa porque se formos trabalhar essa carta é uma carta que serve para todos nós é uma carta que hoje você é filho amanhã você será o pai que poderá estar escrevendo essa carta um filho ou ao menos que estará desejando que o teu filho tenha esse entendimento que Levi da Silva Barreto resumiu nessa carta maravilhosa estamos por aqui encalorado mas satisfeito por ter feito mais esse trabalho até a próxima tchau hoje a coisa é séria tchau